Continuamos a falar da Copa América, a Argentina e a Venezuela se enfrentam. Vamos rodar o VT para saber um pouco mais da expectativa desta partida. A seleção argentina treinou no CT do Fluminense no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, a dois dias do jogo decisivo nas quartas de final da Copa América. Com apenas uma vitória na fase de grupos, o time de Lionel Messi enfrenta a Venezuela na próxima sexta-feira. Jogo após jogo, temos ganhado confiança, temos conseguido um funcionamento que o time precisa e chegamos muito bem com confiança nesta partida de quartas de final. Todos estão com fé e esperança de ganhar e classificar e queremos poder ganhar a Copa América. Apesar de contar com grandes nomes do futebol mundial, a Argentina mostrou um fraco desempenho até aqui na competição. O time é criticado por uma excessiva dependência de Messi, que ainda não conseguiu apresentar as atuações mágicas pelas quais ficou conhecido. Sem conquistar um título de expressão desde 1993, a Alves Celeste entra em campo contra a Venezuela na próxima sexta-feira no Maracanã. Material da seleção argentina, vamos para o outro lado, entre aspas. Quem não é favorito? Como diria Tiago Nunes, o patinho feio da disputa. A Venezuela, a equipe do Dudamel também é destaque aqui no placar Transamérica, eu sou fã desse treinador. O local não poderia ser mais aprazível. A Urca, no Rio de Janeiro, foi onde a Venezuela treinou para a partida de sexta-feira contra os argentinos no Maracanã. Um jogo que para a seleção vinotinto pode levar um pouco de alento para o país, que vê o povo migrar para fugir da forte crise econômica e social. Nós temos noção de que o esporte pode aliviar a dor. Estamos cientes dessa responsabilidade que temos como uma equipe nacional. Sabemos tudo o que nossos compatriotas estão passando, escapando não apenas para a Colômbia, mas para toda a América do Sul. É uma grande responsabilidade para nós. Podemos levar um pouco de alegria. Apesar da tradição do futebol argentino, a equipe de Messi não anda muito bem na Copa América. Uma campanha que só reforça a esperança venezuelana. Estamos convencidos de que podemos vencer. Vemos a campanha da Argentina e a nossa. Acho que muita gente se surpreendeu com o trabalho da seleção venezuelana. Como já disse, é um jogo crucial. Podemos passar para a semifinal ou vencer uma grande equipe. A Venezuela está invicta na Copa América e se classificou em segundo no grupo do Brasil. para as quartas de final. Argentina e Venezuela. Assunto para os nossos comentaristas. Ah, eu não acredito. O Edgar Alto Júlio está deixando no celular aqui. Pode dar o close nele, que a gente entrega no ar mesmo. Puta vida. Não, mas é que eu estava participando da nossa inquérito. Eu achei que eu posso votar. Ah, não. Está votando na equipe. Pode. Pode. Então, beleza. Está votando na equipe. Eu acho que melhorou o senhor Neymar, entendeu? Melhorou. Daqui a pouquinho eu vou dar aí o percentual da participação. Eu também. Estou nessa também. Eu não votei porque meu celular está desligado ali em cima da mesa, mas... Não, mas está bom. Para votar, votaria no... Melhorou. 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 Essa passa. A seleção da Venezuela, a seleção Vinho Tito, que é a minha seleção na Copa América, ou Argentina? Quem leva? Eu acho que leva a Argentina pela tradição, pela camisa. Eu até falei no programa terça-feira aqui a respeito disso. E como eu acho, né? Tenho a impressão que a Argentina vai crescer em relação ao que vinha jogando. Futebol muito ruim. Apagado. Sabe? Um futebol sem graça. O que não é comum a gente ver na Argentina, né? Que é uma das grandes seleções da história do futebol. A Venezuela é um bom time. Time muito bem armado. Eu gosto muito do Dudamel. Acho ele um ótimo técnico, estrategista. Sabe montar os times. Ele acompanha. Ele é técnico da seleção sub-19 da Venezuela. Quer dizer, é técnico da seleção principal. Então ele tem um conhecimento absoluto de toda a base da seleção. Desde garoto até como cheiro profissional. Que bom que você falou disso. Porque eu falei que sou fã do cara e sou mesmo, cara. Porque ele foi ex-atleta, né? Jogou na seleção da Venezuela. Grande goleiro. Tem uma dificuldade do caramba. A gente sabe a realidade da Venezuela. E o cara comandar duas seleções com qualidade. Eu, que sou educador físico, tenho curso de treinador. Eu tiro o chapéu pra ele. Que bom que você falou isso. Foi vice-campeão mundial, né? O cara merece ser observado, mano. Foi vice-campeão mundial, sub-17. O Dudamel faz um trabalho espetacular na Venezuela. Eu vou torcer muito pra Venezuela. Vou torcer muito pra Venezuela por todos os motivos do mundo. Mas eu acho que passa a Argentina mais pela camisa mesmo. Eu também vou torcer pro Dudamel, pra seleção vinho tinto. E vou tomar um vinho ainda pra torcer pro Venezuela. Como bom brasileiro, tem que torcer contra a Argentina, né? Manter a tradição. Mas a camisa vai pesar, lógico. Eles têm jogadores fantásticos dentro da seleção argentina. Aí você pega a Messi, né? Nossa. Tem muito jogador bom na Argentina. Eu acho que não é a situação assim de igual pra igual. Mas volta aquela máxima que eu sempre digo, né? Quando se trata de um time menor, que é a chance de aparecer. Os caras às vezes comem grama, né? É, tem esse detalhe. Tem que aguardar. E aquilo que a gente falou. Acho que os jogos a partir de agora são mais equilibrados. Não é aquele brinquedo da estrela, mas pra Venezuela é o jogo da vida.